Opa duelistas, aqui é o Joe e olha só rapaz, eu estou trazendo um vídeo de polêmicas de novo, mas rapaz Mas relaxa, dessa vez eu não estou envolvido na polêmica não, pelo menos eu espero que não me envolva depois desse vídeo Mas o que aconteceu para eu estar trazendo esse vídeo? Rapaz, está rolando uma mega treta lá na gringa desde o Mundial Um youtuber chamado TheKade, que é um dos youtubers mais famosos aí da plataforma Simplesmente teve acesso à decklist de todos os jogadores do Mundial de MasterDuel Ele divulgou para todo mundo no site dele as decklist Ele vai explicar os motivos dele, então nesse vídeo eu vou fazer um apanhado geral do caso E vou dar outras informações gerais e também um pouquinho da minha inútil opinião Você vai ouvir um duelista de terceira com deck de quinta comentando o caso acontecido lá no Mundial Que foi lá nos Estados Unidos, se não estiver enganado Deixa logo o like no vídeo, se inscreve no canal se for novo E também se carrega de paraquedas Compartilha esse vídeo para o seu amigo que gosta de Yu-Gi-Oh! Que não gosta, também compartilha aí para dar uma focinha para esse canal Ah, eu estou mais quebrado do que arroz de terceira Mas eu preciso de um pouquinho de ação, valeu! Como nós sabemos, na semana passada aconteceu o grande evento do ano da Konami Que é o Campeonato Mundial de Yu-Gi-Oh! Que ocorre em todos os anos E tem suas categorias divididas Você tem o Campeonato de TCG Você tem o Campeonato do Yu-Gi-Oh! Dolenz Você tem agora o Campeonato do Rushdu Que foi a novidade desse ano E também tem o Campeonato Mundial do Yu-Gi-Oh! Master Duo O Campeonato Mundial do Yu-Gi-Oh! Master Duo É disputado num sistema de equipes Onde três jogadores do mesmo país Vão enfrentar jogadores de outros países E assim por diante Ou seja, no Mundial nós só temos a Nato Que seriam os duelistas mais fortes do mundo Basicamente, se eu não me engano No Mundial do Master Duo Um se classifica e chama mais dois amiguinhos Para ir participar lá Mais dois vão para a mala no torneio, né? E eu acho esse sistema de equipes do Master Duo Com três jogadores de cada país Muito maneiro, velho Porque me lembra aqueles torneios lá do Yu-Gi-Oh! 5D Tinha lá o Team 5D O Team Ragnarok Eu achava muito massa esse tipo de duelo em equipe Mas enfim, voltando ao assunto Bom, o Mundial aconteceu no final de semana Mas ele não correu muito bem Do jeito que a galera esperava Não por causa do evento E seja que o evento correu tudo bem Não teve nenhum escândalo dessa vez no Mundial Nenhum atrapaça Pelo menos que eu saiba até agora não Basicamente o DKD deu as caras e fez um negócio bem zoado Que o pessoal do Mundial ficou bem pistola Que para quem não conhece É um dos youtubers de Yu-Gi-Oh! Com o maior alcance do mundo Ele tem uma fanbase muito fiel Ele tem muitos inscritos Ele consegue fazer números incríveis em live E ele tem um site muito conhecido Chamado Yu-Gi-Oh! Master Duo Meta Esse site do DKD é bem incrível No sentido de organização Eu acho que é o site mais organizado de Yu-Gi-Oh! Master Duo Já que neles nós temos acesso a bastante informação interessante Como decklist Os decks tops do momento do jogo Você tem acesso também A resultados de torneios de Master Duo E também acesso a informações divulgadas pela Konami sobre o jogo Mas nesse site do DKD tem uma aba muito polêmica Que é a aba de vazamentos Nessa aba do site do DKD tem várias informações obtidas através de Datamind Que são vazamentos de box nova Vazamento de cartas novas Vazamento de eventos E vazamento de várias informações novas Que a Konami ainda não anunciou a público Você pode ver e pensar que é algo inofensivo Porque realmente só informação de cartas Essas coisas assim é muito comum Até no Dolinx o pessoal faz isso Na época que eu cobri o cross duo Finados cross duo Eu também atragei informação de Datamind Aí por isso eu trouxe pra vocês se não me engano na época o evento do Joe e da May Antes mesmo da Konami anunciar quem é ele Mas o problema é quando o DKD faz o negócio que ele fez O que o DKD fez de tão grave Antes de começar o campeonato mundial de Yu-Gi-Oh! Master Duo Ele simplesmente divulgou a decklist de todos os jogadores do mundial Meu amigo isso deu uma treta gigante Porque é um negócio bem errado O princípio do Yu-Gi-Oh! é o segredo A decklist você fica com ela pra guardar É uma forma de garantir que você não vai trapacear Só quem vai ter acesso é os juízes Você saber a decklist do seu adversário Permite que você se prepare contra o que ele vai apresentar E você não tem aquele fator surpresa Um dos principais pontos do Yu-Gi-Oh! sempre foi o fator surpresa Por exemplo, o duelo de Yu-Gi-Pegasus O Yu-Gi-Oh! invoca o Mago do Caos Que é uma carta que ninguém sabia nem que existia uma coisa Dessa é muito maneira Quando você sabe o que está enfrentando Você já perde aquele elemento surpresa Que é um dos princípios do Yu-Gi-Oh! Então o D-Kate simplesmente usando o Data Mining Conseguiu acesso às informações de todo mundo lá do Mundial Divulgou as decklist do site dele Na primeira página do site Quando você abrir você já via a decklist da galera lá Aí você se pergunta Joey, é o D-Kate vai sofrer alguma punição da Konami? Aí é que tá, jovem mancebo Ele já tá punido Desde 2023 ele tá banido por 3 anos De qualquer evento de Yu-Gi-Oh! Aí você se pergunta Tá, Joey, se o D-Kate foi banido Por que ele continua fazendo essas coisas? Porque ele não liga O D-Kate não participa de campeonato físico de Yu-Gi-Oh! Então pra ele tanto faz Como tanto fez Ele jogar ou não o TCG Então ele tá lá numa boa Fazendo as lives dele Jogando, fazendo as divulgações das paradas dele Porque pra ele tanto faz E mesmo se a Konami banir as contas dele Sei lá, do Master Duel E do Duel Links É simplesmente criar outra conta E ficar jogando lá numa boa Então o D-Kate já tava acostumado A fazer essas coisas Ele foi banido Então ele tá nem aí Mas aí você deve pensar Joey, por que o D-Kate fez isso? Ele deu uma justificativa Que eu vou deixar o vídeo dele rolando aí Só pra explicar pra vocês As legendas que eu coloquei aí Foram feitas por um IA Porque eu não tive tempo de legendar esse negócio aqui E eu também não ia conseguir legendar direito não Então se ficar alguma tradução muito zoada Não se preocupa Que depois que acabar o vídeo Eu vou explicar pra vocês Você não importa como as suas ações Affect as os jogadores do Worlds Você só quer pegar o quanto mais possível Isso é um absoluto L Você deveria esperar para postar At least depois de dia 1 Mas você não importa Do você? Então Judeo Yu-Gi-Oh Muito provavelmente um dos jogadores Eu descrei para vocês Como eu tenho duas vezes Experiência do Worlds O jogadores de casa Se você tem amigos com eles Eles vão assistir todos os replays Eles vão se juntar O decklist themselves Eles vão criar uma palestra com você Eles vão mensagem você em Discord Everyone's secret text O que eles estão playing O que eles estão não playing Então Judeo Yu-Gi-Oh Possibly, likely With that strategy Is upset That his friends at home Watching Worlds Now can't secretly Give Judeo Yu-Gi-Oh The secret text Where no one else Will have that So that advantage That Judeo Yu-Gi-Oh Had Has now been taken away By MastertoMeta.com So Judeo I'm very sorry That you're now On an even playing field You now In between matches Can't be fed Secret information On your deck As you have someone at home Or multiple people at home Who knows Maybe I have 10, 20 people Gathering all the information To feed it to you So No extra advantage for you Em resumo Esse jogador X Já sabia Declistar a galera Já teria como jogar Com uma vantagem Com um certo privilégio Então o DKD Fazendo esse negócio De mostrar a declistar Todo mundo Antes de começar o evento I ia acabar com isso I ia tornar o jogo Igual para todo mundo Mas eu não deixo de achar O DKD Que era para ter uma segurança Dos duelistas Que foram jogar Com duas mil cartas A Konami viu Que esse negócio Era zoado E colocou um limite De cartas Eu espero que Esse caso do DKD Se é polêmica dele De divulgar Daqueles Para todo mundo Se vamos para a Konami Investir em uma segurança De dados melhor Para o mundial Do próximo ano Mas então do Elixas Deixe nos comentários A sua opinião O que você achou Desse vazamento Que o DKD fez Se você acha Que o que ele realmente fez Foi errado Que não era para ele Ter feito isso Ou se você acha Que o que ele fez Foi o certo Para deixar o jogo igual Para acabar de vez Com esses jogadores Que tinham acesso A informação privilegiada Deixe nos comentários Que a sua opinião É bem importante Eu sempre estou lendo Os comentários aí Dando coraçãozinho Para todo mundo E é isso pessoal Nos vemos em breve Com mais um vídeo Fique com Deus E tchau Fui E tchau